Bom dia, mais um dia estamos no Projeto Raízes, que a paz do Senhor seja contigo. E vamos ler hoje Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45. Vamos lá? O título seria A Cura de um Leproso. E aproximou-se dele um Leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, Se queres, bem podes limpar-me. E o Senhor Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, Quero ser limpo. Olha que interessante nós estamos vendo aqui logo no início. O querer do homem está alinhado também ser o querer de Deus. E aí o pedido do homem chega até Deus e Deus aprova e dá a vitória. Então é muito importante, pois muitas das vezes podemos ir pela aparência, pelos nossos achismos, E querer algo que no futuro pode nos fazer mal, nos prejudicar, não ser bom para nós. Então por isso é bom perguntar a Deus, né? Ir até o Pai, que é onisciente, que tudo sabe. Sabe o amanhã. Versículo 42. Aqui Deus deu uma direção, uma instrução para ele. Não falar nada para ninguém. Apenas falar com o sacerdote e oferecer algo pela purificação, né? Pela purificação dele. Aí o ciclo 45. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que o Senhor Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas as partes iam ter com ele. Aqui já foi o contrário. O Senhor Jesus deu uma instrução para ele. Não sei se é o contrário, mas não estava alinhado às vontades. O Senhor Jesus deu uma instrução. Não fala nada para ninguém. Ele falou para um monte de pessoas. divulgou, apregou o que o Senhor Jesus fez. Mas o Senhor Jesus não disse que era para ele fazer. Pelo contrário, o Senhor Jesus falou. Não fala nada para ninguém. E ali ele atrapalhou o propósito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus teve que ir para o deserto, ficar em um lugar escondido, para poder, de repente, ter um momento ali dele, cumprir o propósito dele. Porque depois que o que fora curado começou a espalhar. Imagina, todo mundo cercando o Senhor Jesus. Também quero, também quero, também quero um milagre. Mas assim, se Deus deu uma instrução, ele deveria obedecer. Então, nem sempre devemos divulgar nossas bênçãos, nossas vitórias. Porque o principal é o nosso querer estar alinhado com o querer de Deus. Buscarmos o centro da vontade de Deus para nossas vidas. Então é isso aí. Fica na paz. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, episódio do Projeto Raízes. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho